Meu Estado de São Paulo Padilha, Padilha, quem curte compartilha É um homem pra São Paulo, esperança da família Padilha, Padilha, bote fé, bote pilha Quem conhece curte, quem curte compartilha Padilha, Padilha, força é fé e integridade Padilha, governador, pra mudar de verdade Pra mudar de verdade essa insegurança Pra mudar de verdade o metrô e o trem Padilha tem atitude, ele traz esperança Padilha ama São Paulo, vem com a gente, vem É um líder diferente, tem coragem, tem valores É de Lula e Dilma, é da gente que conhece nossas dores Vem de baixo, vem do esforço, tem garra, tem compromisso É bom filho, é bom moço, um cara bom de serviço É agora, já é hora, tá na hora de mudar Meu Estado de São Paulo não pode parar É agora, já é hora, tá na hora de mudar Meu Estado de São Paulo não pode parar Padilha, Padilha, quem curte compartilha É um homem pra São Paulo, esperança da família Padilha, Padilha, bote fé, bote pilha Quem conhece, curte, quem curte compartilha Padilha, Padilha é força, fé, integridade Padilha é governador Pra mudar de verdade Pra mudar de verdade live Padilha, Padilha Padilha em чиçismo Padilha, Padilha, Então MV Padilha, Padilha,표 Padilha, Botação Louca Padilha, Padilha, Padil하 prevalece Padilha, Padilha, pro проект